Cidade FM Quem quer ser português com o Silva? Então, tenho aqui uma pergunta sobre comida. O que é que leva um bitoque? Ah, eu sei. Um bife com ovo em cima, com a gema um pouco mole, não é? Boa, sim. Leva mais duas coisas. Arroz e... Ah, é feijão, não? Não, não. Esse é muito brasileiro, não é? Brasileiro. É um bitoque brasileiro. Era? E tapioca. Começa por B. Começa por B. É... É hidrato de carbono. Berinjela. Ah, batata frita, amor! É verdade, é lógico. É errado. É a hora que eu amo, hein? É a hora que eu amo. Nós pomos batata e arroz no mesmo prato, senão somos especiais. De onde é típica a francesinha? Ah, a francesinha. É... Vou-te dar uma ajuda. Ele faz sempre a estar porque sabe, não é? Sim, sim. Lisboa, Porto ou Ilhavo? É... Exato. Porto, vai. Porto. Porto? Queres bloquear essa resposta? Bloqueia. 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 Eu sou daquelas que ajudam. Eu sou daquelas que ajudam. A tecas é amiga, a tecas é amiga. É no Porto, onde tu vais estar dia 21 e 24 de Março. Portanto, é bom que comas uma francesinha. Ora bem, já falámos de comida, agora vamos falar sobre música. E nós temos um estilo musical que é muito característico de Portugal, que é o fado. E, portanto, eu quero saber se tu sabes três nomes de fadistas portugueses. Pode ser de todos os tempos, assim, não é? Sim, pode ser, pode ser. Amália Rodrigues. Boa. É... 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 Caminho. Boa. Boa. Você vai bem no fássio, não é? Já só falta um. É... O Zambujo se conta como fadista? Olha, isso é uma pergunta... É, é polêmica, não é? É polêmico. Não, mas acho que sim. É, não. Temos aqui a nossa Cátia e a Maurícia dizer que sim. Acho que pode ser. Portanto, mais uma resposta certa para o Silva. Muito bem. Olha, viu? Olha, destas daqui a volta. Quase, quase. Vamos à terceira pergunta... Terceira, não. Quarta pergunta. De onde é o Cristiano Ronaldo? Iria da ladeira. Oi! Epá. Gostas de futebol, tu? Eu sou péssimo de futebol. Eu não gosto. Mas isso eu sei. Não sei porquê eu sei. Isto é cultura geral. Já é queijinho azul no Travel Pursuit. Olha bem. Qual o sítio com praias em Portugal, onde a maior parte dos portugueses vai passar férias? Algarve. Muito bem. Eu nem faço espaço nenhum na vitória. Muito bom. Certo? Estás muito forte, Auríl. Cadê o meu passaporte? Está quase, está quase. Se responderes à próxima, talvez ganhes. Queremos saber quem é, e vamos dar-te três hipóteses, o rei da música popular portuguesa. Hipótese A, Quim Barreiros. Hipótese B, Toy. Ou hipótese C, Emanuel. Se quiseres, olha, vamos ouvir três músicas deles, e tu vais escolher, de acordo com a música, qual é que é o rei. Pode ser, gostei disso. Então vai. Hipótese A, Quim Barreiros. Quim Barreiros, vamos ouvir. Ponho o carro, tenho o carro, à hora que eu quiser, que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Esta é a hipótese. Tem ar de raio ou não? Hipótese A. Vamos a hipótese. Estás a sentir. Hipótese B. Hipótese B. Toy. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite. Toda a noite. Hipótese C, Emanuel. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. Ora bem. Quem é que achas que é o rei? A, B ou C. Eu acho que é o Quim, não é? Quim Barreiros. É o Quim. A. A. Hipótese A. Ah, vais bloquear essa resposta? Vou. 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 Bloqueias muito bem, que é certo. Sabes, a verdade é que qualquer um deles estava certo. É, está certo. Qualquer um deles estava certo. Eles são os reis, os três. Eles são os reis, mas o Quim Barreiros é o Quim Barreiros. É, provavelmente, o maior de todos. Pronto. Ou pelo menos o mais antigo. Eu quero uma playlist. Eu quero. Eu vou falar português. Então, pronto. Vamos trabalhar. O Quim Barreiros, Profit Jam, portanto, está a ser muito eclética esta playlist. Última pergunta. Três músicos brasileiros que vivem em Portugal. Ah, três músicos brasileiros que vivem em Portugal? Sim. Ah, para mim está fácil. Então, vamos. Marcelo Camilo, Maluga Magalhães. Muito bem. E Adriana Calcanhoto mora aqui. Não vive aqui? Mais ou menos? Mais ou menos. Ela foi professora da Universidade de Cônibur, que eu sei. Pois foi. Não, foi isso? Vá, podemos... É assim, mas não sei se vive atualmente ou não. Nós temos aqui outros dois nomes. Que não sei como é que te esqueceste destes outros dois, não é? Que são para nós os mais... Malu, Fixo, Marcelo Camel. Mas, quer dizer... Não nos podemos esquecer do Irân Costa. É um bicho, se devora, trocou-te ele, eu sou. E claro... Cadê ele? Aqui entra. Não, não, não vai entrar o bicho, mas vai entrar o Roberto Leal. Ah, mas eu não ia aceitar fácil. Como é que tu te esqueceste destes brasileiros que vivem em Portugal? Não percebo, Silva, não percebo. A tua cultura musical... Muito pequena, vai embora. Olha, na verdade, só não acertaste na primeira o que é que leva a Bitoque, que era aquela que eu tinha mais esperança. Estou arrasado. Cidade FM Se você quiser.